Os estudantes irão participar das competições nacionais, como as Paralimpíadas Escolares e os Jogos da Juventude. A roda de conversa é direcionada à saúde mental dos atletas. A Secretaria de Educação do Estado, através da Unidade de Educação Física, está promovendo essa palestra com o objetivo de promover o suporte emocional, psicológico e pedagógico para esses estudantes que vão participar dos Jogos Escolares da Juventude, de uma pessoa na Paraíba, e das Paralimpíadas Escolares, com exceção de São Paulo. A gente entendeu que esses alunos precisam desse suporte, não só para estar preparados fisicamente para competir, mas também mentalmente, para ter esse controle durante as competições. 80 alunos atletas irão participar de competições nacionais que estão nessa roda de conversa. O intuito é preparar não somente o físico, mas também o psicológico para os resultados. A aluna atleta Evelyn Raffaele irá participar pela segunda vez de uma competição nacional e afirma a necessidade do apoio psicológico em todos os momentos até o dia do evento. Eu acho muito importante porque ano passado a gente não teve esse apoio que a gente está tendo agora. E é muito bom porque vamos passar por fases, etapas e vai bater ansiedade e a gente vai precisar desse apoio que eles estão dando. Já o Tiago Oliveira é um atleta mais experiente e já participou de diversas competições. Ele fala como o controle emocional e mental podem ajudar na disputa, em desenvolver todas as habilidades de forma clara, precisa e perfeita, como são mostradas durante os treinos. No momento da competição, já vi muitos amigos meus passando por isso, eu também, a gente se trava muito pelo medo de errar, que a ansiedade causa, e acaba não podendo mostrar nosso potencial máximo durante a competição. E por esse motivo a gente acaba perdendo bastante oportunidade, batendo na trave, em momentos que a gente claramente era o favorito para ganhar e não foi, porque todo mundo quer ganhar. Então se o meu adversário está bem psicologicamente e eu não estou, mesmo sendo melhor que ele, ele tem uma certa vantagem, porque ele vai conseguir mostrar o que ele sabe fazer e eu vou me prender. O apoio psicológico é muito importante por causa disso, porque se eu tenho o meu controle emocional, eu vou conseguir demonstrar tudo o que eu treinei. A programação ofertou suporte psicológico, estratégias de estudo e organização do tempo, adaptadas às necessidades dos jovens. A técnica de natação, professora Glaucia Machado, diz que com esse apoio, será possível tirar o sobrepeso dos treinadores, que antes tinham que fazer também o trabalho psicológico com os atletas. e ficar mais sobrecarregado para nós, professores. A gente tem que, além de ser professor técnico, também tem que falhar a questão psicológica. E agora não, com esse apoio dos psicólogos, a gente já fica focado só com o treinamento dos atletas. E já tem um desempenho melhor, já participa mais concentrado, concentrado, preparado, fisicamente como psicologicamente. Então, é muito importante esse apoio. Obrigado. 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 Obrigado.